Bacana, bacana demais! Estamos aqui hoje, aqui direto de fora aqui da Bombonieri.doce A internet caiu, mas nós estamos no ar novamente Sejam todos bem-vindos aqui nessa live, nessa transmissão Hoje, hoje dia 4 de setembro de 2018, em plena terça-feira Bacana demais! Eu convido a todos a vir adquirir o certificado de contribuição aqui conosco Aqui na Bombonieri.doce Aqui comigo, já foram entregues um total de 16 prêmios Somando em valor em dinheiro de 217 mil reais Com o certificado de contribuição Super Minas Cap Corra e adquira o seu, o meu, o nosso certificado de contribuição Super Minas Cap Lembrando também que você pode vir cá correndo na Bombonieri E comprar e adquirir o seu bolão da Loto Fácil É, já está chegando o dia, hein? 85 milhões com o bolão da Loto Fácil Bacana, bacana demais! Você vai vir cá correndo aqui na Bombonieri.doce E adquirir, e adquirir o seu bolão Vem adquirir o seu bolão aqui conosco É o bolão da Loto Fácil de Independência Por apenas, é, por apenas um preço bacana e especial Alô, Cleiton Fubá, locutor de sucesso Locutor de sucesso, Cleiton Fubá Agora com dois horários, não é isso, Cleiton Fubá? Ele apresenta o programa aos domingos O domingo especial Das 11h às 1h da tarde Aos domingos na Rádio Alternativa 104,9 E também, Cleiton Fubá